Bom dia para a pessoa mais linda do mundo, a pessoa mais abençoada, mais amada, mais querida, que é você, você é homem, você é mulher, você é forte, você é saudável, você é vencedor, Deus tem grandes coisas para fazer através da sua vida, então começa levantando a sua mão e declarando comigo, eu não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor na terra, Deus é com você, Deus é teu refúgio, tua força, teu esconderijo secreto e hoje ele está declarando mais uma vez a tua vitória. Hoje é sexta-feira, 15 de julho de 2022, eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Quero lembrar você do relógio de oração pela minha vida, tira um tempinho aí e ora por nós que Deus possa te retribuir. Hoje nós vamos começar lendo o Salmo inteiro, Salmo 32 que diz assim, Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto, bem-aventurado homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano, enquanto eu me calei envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estil, confessei-te o meu pecado, a minha maldade não encobri, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado, pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão, tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas na angústia, tu me incinges de alegres cantos de livramento, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos, não sejais como o cavalo nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti, o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará, Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Essa manhã, o Senhor fala para nós, Filho, eu sei que se afastar do pecado não é uma tarefa fácil, quando os seus olhos são bons, é porque o seu coração está firmado em mim, mas o problema do ser humano na terra, é que a sedução do pecado facilmente, atrai a pessoa que não está firmada em mim, mas o sábio, ele está ciente que esse é o caminho que leva à morte, essa manhã o Senhor diz, fuja do erro, fuja do pecado, eu quero abençoar a tua vida, fecha as brechas, aí você diz, Deus, minha fraqueza é pornografia, e o Senhor diz, livra-te dela, Deus, minha fraqueza, é o jogo, livra-te dele, Deus, a minha fraqueza é mentira, livra-te dela, filho, filha, diz o Senhor, eu tenho preparado um banquete para você sentar, eu tenho preparado ouro, tesouros escondidos espirituais para colocar nas tuas mãos, mas tu precisa se consertar comigo, alinha a tua vida no meu altar, andar nas trevas é tolice, os puros de coração buscam a justiça, filho, você nunca será forte, enquanto você depender da força humana, pois em você existem várias áreas de fracasso, mas coloca a tua mão agora sobre a tua testa e fala comigo em nome de Jesus, eu recebo consciência de Deus sobre a minha vida nesse dia, eu recebo a mente de Cristo sobre mim nesse dia, diga, eu vou vencer a minha fraqueza, e eu serei exatamente o que Deus preparou para mim, você vai ser forte, escute o que eu vou lhe dizer, quando você entender que Deus é a sua fortaleza, é Ele que te dá paz espiritual, paz interior, Ele é a proteção que guarda você dos ataques de outros que se levantam para te destruir, e hoje diz o Senhor, porque eu te amo, eu estou quebrando ataques das trevas que se levantaram para te destruir, há um estrondo no céu nessa manhã, eu estou paralisando as flechas do inferno, eu estou paralisando as flechas do inferno, não te atingiram, não tocarão em ti, é um tempo de proteção, diz o Senhor, eu estou te escondendo, estou te blindando, aonde tu estiver agora, diz o Senhor, sente a nuvem da minha glória, sente a nuvem do meu poder, eu estou te escondendo, a sombra das minhas asas, a partir do momento que você se posiciona diante de mim, você vai se mover sem medo para a posição, em que tu terás condições de resistir à opressão do injusto, quando me enxergar, e saber que tu és vitorioso em mim, aleluia, o Senhor diz, sabe filho, sabe filha, não é tão importante que você seja mais forte do que a oposição, aquele que sabe que eu sou mais forte, alcança a vitória, é isso que você precisa, então levanta a tua mão e fala comigo, o Deus que eu sirvo é mais forte, maior é o que está comigo do que os meus adversários, maior é o que me defende do que os que me acusam, maior é o que me deu vida do que os que desejam minha morte, aleluia, o Senhor diz, olha, o entendimento que eu estou te dando, vai desbaratar todo o medo que estava no seu coração, mantenha seus pensamentos voltados a mim, mantenha sua atenção a mim, foque tudo em mim, porque eu te honrarei, diz o Senhor, você não será envergonhado, filho, o Senhor diz, eu não tenho medo, por isso se tu estás em mim, deves também obter a coragem que me pertence, tu deves estar disposto a ser aquilo que eu planejei, e sabe o que eu preparei para ti? Te colocar numa torre forte, num lugar alto, aonde os teus inimigos não podem te tocar, prepara agora os teus ouvidos e abre bem o teu coração, porque eu te elevarei, te colocarei nos lugares, aonde a minha justiça sempre prevalecerá, eu te honrarei na terra dos viventes, e até quem sempre te acusou, vai olhar para ti e vai dizer, quem diria, quem diria, o que aconteceu na vida dele, o que aconteceu na vida dela, diz o Senhor, é chegado o tempo de romper, eu te aperfeiçoo na tua fraqueza, rompe, rompe, voa por cima da tempestade, voa por cima do medo, voa por cima dos teus adversários, voa por cima das águas, voa, 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 rabacalabashai, voa águia, rabadu, sirias, tu vai chegar do outro lado, aonde eu preparei para ti, e aonde há vitória e pasto verdejante, para tu se alimentar, prepara teu coração, porque o que eu vou fazer, nem tu vai acreditar, os teus inimigos decretaram tua morte, tua derrota, tua queda, e eu, Senhor, segurei na tua mão, e disse, ninguém toca, ele é meu, ela é minha, eu tenho plano, eu tenho projeto, e agindo eu, quem pode atrapalhar, por isso hoje, 15 de julho, eu digo para ti, abra os teus braços para mim, porque eu vou te abraçar, e enquanto eu te abraço, meu poder, ele entra no teu corpo, na tua alma, no teu espírito, a minha unção, a partir de hoje, tu falarás de um jeito diferente, tu serás usado de uma forma diferente, tu terás visão diferente, audição diferente, e eu mudarei até o teu semblante, estenda a tua mão, eu coloco chaves nas tuas mãos, passa, as portas não estão fechadas para ti, eu escancaro todas nesse dia, diz o Senhor, eu escancaro todas, passa, 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 passa porque é um estrondo, eu estou derrubando paredes, estou derrubando muralhas, estou derrubando pedras, estou soprando, rax, rebacada, rabacai, aonde os teus inimigos, entulharam teus poços, tentaram atrapalhar, tua passagem, eu estou abrindo tudo, eu digo, vai, 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 passa, rompe, porque o tempo de cantar, chegou, diz o Senhor, você é meu escolhido, meu amado, eu conto contigo na terra, filho, muitas coisas ainda vou fazer ao teu favor, levanta as tuas mãos e declara comigo, pai, eu sou tua criação, sou apenas um ser humano, que o Senhor gerou na terra, mas com um grande propósito, e nessa manhã eu me levanto, para romper o meu propósito, no nome de Jesus, digo, eu declaro libertação sobre mim, eu declaro o Senhor posição, eu me posiciono aonde o Senhor quer, a minha mente está livre, de todo o medo, de todo o ataque do mal, e as minhas mãos, estão adestradas por ti, diga, guia o meu caminho Senhor, leva-me Senhor, para ir junto, das águas de descanso, só para a minha vida, só para o meu nome, só para a minha voz, só para a tua palavra, através da minha boca, usa-me Senhor, diga, como um farol me usa, como uma ponte, me usa, que eu seja instrumento de Deus, aqui na terra, porque o novo tempo, na minha vida, começa hoje, eu sou instrumento, do meu Jesus, se você crê, repete mais umas três vezes comigo, tudo o que você falou agora, e deixe o Espírito Santo, trabalhar no teu ser, que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer, o rosto dele sobre você, e te dê a paz, amanhã, se o Senhor deixar, eu volto, na palavra, do dia, És, o還ison, o o o o re o o o o i Legenda por Sônia Ruberti